Vamos ouvir agora, alô Palamirim, ele já escreveu seu nome na história e no coração do povo da sua terra. Vem meu prefeito, vamos ouvir agora as palavras do prefeito de Palamirim, aí vem, aí vem Gilberto Brito. Irrega, 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 Irrega! Chegou! 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 O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano Construindo, realizando, transformando, respeitando Realmente toca nas entranhas do sentimento Alimenta a esperança Irriga o pensamento de sempre desenvolver algo para o bem da nossa querida e amada gente Sobretudo aqueles que enfrentam a vida com maior dificuldade Sobretudo aquelas guerreiras mães que se constituem, sem dúvida nenhuma, na mais fervorosa Na mais decidida e na mais altaneira Autoridade da sociedade mundial Mas eu gostaria de começar as minhas palavras Voltando Para uma história Que certamente vocês desconhecem E por certo Ao final Jamais imaginariam Ouvir Aproximadamente Aproximadamente Me parece que 57 anos atrás Uma comunidade chamada Palmeirinhas No pequeno município de Aiquara Município de 4 mil a 5 mil habitantes Na região De Jiquié Zeferino Rodrigues E Dona Maria Ele Um pequeno produtor rural Ela Uma costureira Uma localidade A zona rural Sobriamente E grandiosamente Se uniram E constituíram a família Nove filhos Todos Lutando com sacrifício Enfrentando a vida Na mais ardorosa dificuldade Eis Que em determinado momento Inicialmente Alguns saíram De Palmeirinhas E foram morar Em um quarto No fundo de uma casa Na cidade de Jiquié Buscando O estudo Buscando se aperfeiçoar E aos nove anos De idade Saiu um Também E foi morar Com esses irmãos Que já moravam Em Jiquié Lá estudou Concluiu o primário O ginasial Fez o segundo grau Fez o vestibular Passou Em agronomia Na faculdade De agronomia De uma querida Terra Que também recebeu Tanta gente daqui E que foi E que foi Também Que foram também Colegas Dessa Dessa pessoa Dentre eles Antônio de Carlos Antônio de Carmelita Leobino Ou Leobino Leobino não Joel Terezinha de Leobino Foram Estudaram juntos E de lá Cada um tomou O seu destino Cada um tomou O que poderia chegar No futuro O que saiu da terra Com nove anos de idade Estudou Desde que é Tendo formado Em agronomia Logo após Foi ser secretário De agricultura Em sua terra Onde também Ensinou Em um pequeno E modesto Colégio Lá existente Se casando Com a do então Também colega Tatiana Alicessou Com os ensinamentos Dos pais Uma nova família Não com nove filhos Mas com um apenas João Gabriel Que sem dúvida Nenhuma Aperfeiçoa Aperfeiçoa A vida Com o ensinamento Recebido Essa pessoa Que se formou Em agronomia Eu não falei o nome Em cruz das almas Enfrentou O concurso público E passou Na graduação De professor Da universidade De Feira de Santana De lá Seguiu novos passos E seguiu Novos caminhos Sendo chamado Pela competência E pela seriedade E foi Trabalhar Em órgãos diversos Do governo Do estado Tanto no governo De Japs Wagner Como também No governo De Rui Costa E nesse intervalo Foi chamado Pelo governo Lula E pelo governo Dilma E trabalhou em ministérios Em Brasília Pois bem Esse Que veio do nada Materialmente Esse Que veio de tudo Na digna formação Moral e humana Da família E estando já Como secretário De educação Do estado da Bahia Foi chamado Foi convocado E em 2022 Eis que Se candidatou A governo do estado Quando o seu partido Estava Abaixo Nas pesquisas Eleitorais Lutou Argumentou Argumentou E com certeza Colocou em prática Todo o aprendizado Contando sem dúvida Com o respaldo E com a estrutura Em todos os sentidos Inclusive do conhecimento técnico Da também Professora Doutora Tatiana Não venceu Não venceu No primeiro turno Mesmo Com Lula Tendo um potencial Grandiosíssimo No país Foi ao segundo turno E novamente As pesquisas Dando-lhe derrota E foi enfrentando Sempre procurando Colocar O seu saber E a sua prática Para o convencimento Da população Do estado da Bahia E eis que hoje Estamos aqui Com honra Com alegria E com grandeza Recebendo O primeiro Governador Indígena Indígena Do Brasil O governador Jerônimo Conhece A dor De quem sofre O governador Jerônimo Sabe As dificuldades De uma terra Sem água E em razão Disso Ele bem sabe Também Como colocar Em prática Tudo quanto Que Deus lhe deu Sobretudo A sensibilidade humana Obrigado Por tudo Quanto Vossa excelência Tem feito Pelo estado E também Por nossa terra Chamada Governador Nós estamos Já na conclusão De uma grandiosa Importantíssima Creche Uma grandiosa Comunidade de Caraíbas Nesse município E talvez Não tenha Concluído Ainda Governador Porque Levando Em conta A maneira Como nós Conduzimos O recurso Público Na licitação Sobrou Dinheiro Dando Para construir A obra Mas em Sobrando Dinheiro Nós estamos Buscando Que já Estamos Prestes a Receber Para ampliar E fazer Mais coisas Para o desenvolvimento E o bem Da Alambida Cresce Como inclusive A própria Pavimentação Na frente Queremos Agradecer A vossa Excelência Também Governador Uma obra Que vossa Excelência Não visitou Hoje Porque não Concluiu Mas onde Também Sobrou Dinheiro Na licitação E nós vamos Desenvolver Mais Qual seja A obra De melhoria E de avanço Do nosso Hospital Doutor Aurélio Jociliano Rocha Um homem Que por Mais de Cinquenta Anos Vivenciou Nessa Terra Tratando De todos Com respeito Dignidade E preocupação Com a Causa Social Vossa Excelência Governador Está Hoje Construindo Um colégio Nessa Terra Um colégio Público Em volta De vinte e cinco Milhões De reais Onde Nós Teremos Brevemente Bem breve A amplitude De escola O tempo Integral Para os Alunos Na escola Pública De nossa Terra Isto Sem dúvida Contribuirá Quem sabe Se não Para muitos Jerônimos Até porque Muito rara E muito difícil A sua escala Mas também Para tantos Que lutaram E lutam Com dificuldade Aqui Nesse município Governador Nós criamos Uma lei Em 1993 Dando Uma bolsa De estudo De um salário Mínimo Por mês Durante Três anos Consecutivos Para o melhor Aluno Do oitavo E posteriormente Nono ano Que sempre Estudaram Em escola Pública E isto Tem possibilitado Para que Gente que Também lutou Com muita Dificuldade Tenha se Graduado Em nível Superior E ter Vencido A vida Nós Preocupados Também com Essa realidade Governador Nós criamos A casa Dos estudantes Em vitória Da conquista Que hoje É um centro Da nossa Região E lá Só frequenta Só habita Também alunos Oriundos De escola Pública Nós temos Que agradecer A vossa excelência Governador A enorme Quantidade De pavimentações De rua De ruas Em nossa Terra Passam Me parece Dois bilhões De reais E não para De construir E não para De fazer E isto Traz dignidade Isto traz Conforto Isto traz Bem estar Para aqueles Que vivem Nesta terra E sempre Se preocupam Com zelo Com cuidado Integral Não somente A sua família Como da nossa Querida e amada Sociedade E preocupados Com mais Estas Importantes Conquistas Eu gostaria De aproveitar Do ensejo E solicitar A vossa excelência A conclusão Da eletrificação Da margem direita Do rio Paramirim Para que os nossos Produtores rurais Tenham energia Para poder plantar Providir E ter reda Nós temos Nós temos Aqui Governador Uma área Diferenciada Que poucos De toda De toda a área Como também Autorize A construção De uma área Em volta De um passeio Para que as pessoas Possam Andar De forma Tranquila Despreocupados Lá também Governador É necessário Que nós Instalemos Uma Importantíssima Obra Qual seja Uma academia De educação Física Essa academia Vai fazer Somar O esforço Dos que andam Dos que correm Como também Multiplicar O aperfeiçoamento Físico De outros Membros Do corpo Mas quem usa A aludir Da área Para os exercícios E para A diversão Às vezes Tem que voltar Para casa Ou bater Na porta De alguém Que mora lá E é preciso Que nós Façamos também Em volta Da lagoa O sanitário Para os que Utilizam Aquilo Para o seu Conselho Nós temos Aqui Construído Há algum Tempo Uma obra Semelhante A que Vossa Excelência Inaugurou A semana Passada No município De Érico Cardoso E esta obra E esta estrutura Está carente De uma reforma De uma recuperação Qual seja O nosso centro cultural Está precisando De uma reforma Para a sua adequação Nós temos Governador Inúmeros Postos Artesianos E cada dia Que passa É preciso Perfurar mais Tendo em vista O sofrimento Que a seca Fervorosa Tem atacado O sertão Brasileiro O sertão Baiano E nós também E como isso Se constitui Também A despesa E o nosso Município Como tantos Outros Atravessam Uma dificuldade Financeira Dificílima Nós gastaríamos De solicitar A vossa excelência Governador A implantação De energia solar Nos postos Artesianos Para com isso Haver economia E naqueles postos Artesianos Perfurados Distantes Não necessite O estado Gastar tanto dinheiro Com a rede De energia elétrica Economizando E lá Implantando Plata De energia Solar Essa observação Feita por nós Aqui Sem dúvida Não é somente Para o alcance E para o benefício De Parabirim Mas De pelo menos Os 300 municípios No estado Da Bahia Onde muitos Sofrem E sofrem E sofrem Muito Também Governador Uma coisa Muito simples Mas ante A dificuldade Eu gostaria De solicitar A vossa excelência Recentemente Quando Do aniversário Do nosso município Que nós Comemoramos De forma Altaneira Nós não Dispomos Mas contamos Com a solidariedade Dos municípios Vizinhos Com as suas E nós Precisamos De uma fanfarra Para o nosso município Ao olhar Para a vossa excelência Vi Do lado Um dos municípios Que Andou colaborando Com a gente E mais distante Querido município Lindo a Basílio Em nome de quem Eu saúdo Todos os colegas Prefeitos Presentes E também Nesse momento Levo a minha Solidariedade Pela grandiosa Dificuldade Vivida Quero Aqui De resto Solicitar Também A vossa excelência Estimado Governador Que Autorize Órgãos Do governo Do estado A dar uma certa Celeridade Nas lutas Desenvolvidas E por isso Quero aqui Nesse momento Brindar a todos Com uma coisa Bem festiva Que vossa excelência Teve o prazer E alegria De conhecer Ainda pouco Nós precisamos De algumas melhorias No nosso balneário Nós acolhemos Gente Com mais De 150 Km De distância Tem domingos Aqui Que nós Já chegamos A receber Quatro ônibus Do município De Guanabim Que fica A 140 Km De distância Isso Nos trau Aumenta e traz Conforto Para eles Que estão lá E não tem O privilégio Do encanto Que nós temos Como também Gerando renda Para nossa gente No vender Da bebida No vender Da comida No vender Do lanche E isso Ficando Cada vez Mais Assim como A hospedagem Nos hotéis Da cidade Agora Senhor presidente Eu Senhor prefeito Senhor governador Desculpe A minha memória Não anda bem Eu Permitiria Solicitaria A vossa excelência Que nos Concedesse o prazer E a alegria De ter A finalização Da minha palavra Sob As coordenadas Do nosso Querido Estimado Vice-prefeito Doutor João Ricardo Senhor Amém 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 Amém